Não é só os políticos que enganam as pessoas. Todo mundo, às vezes, na sua vida, já cometeu algum ato assim, nesse sentido. Muitas pessoas podem ser corruptas não só com o dinheiro, roubando alguém, mas, por exemplo, quando no colégio, assim, enganando os amigos, ou então colando em uma prova, fazendo trabalho, pegando trabalho de outra pessoa, você não está fazendo o teu, você não está aprendendo. Isso também é uma forma de corrupção, né?